Boa! Boa! Ó, o Santinha finalmente vai estrear na Copa do Brasil. É hoje, daqui a pouco. É o jogo contra o Ipiranga do Amapá. Aquele jogo que foi aliado em duas vezes. Três e meia da tarde, em Mesquita, Rio de Janeiro. Imagina a Chupeta jogar uma bolinha, três e meia da tarde. Rapidinho assim, uma peladinha besteira. Um jogo que só vale seiscentos e setenta e cinco mil reais. E que tá sendo encarado como uma final pelos tricolores. Solta aí. Quantas pessoas não gostariam de ter seiscentos e setenta e cinco mil reais nas mãos, hein? Daria pra fazer tanta coisa, né? Meu amigo é muito inteiro, né, não? Rapaz. Pois é, dá até pra pagar a folha salarial do mês inteiro do Santa Cruz. E olha que ainda sobra uns duzentos e cinquenta mil, viu? Por isso a importância do jogo de hoje contra o Ipiranga, pela primeira fase da Copa do Brasil. Se avançar, esse é o valor que vai para os cofres tricolores. Um jogo que parecia de rosca, né? Foi adiado duas vezes e mudou de lugar duas vezes também. Ele está marcado pra hoje, às três e meia da tarde, no estádio Juliante Coutinho. Será que agora vai? Enfim, o bom é que o time respirou um pouco, depois da improvável vitória, em cima do Fortaleza, na última terça-feira, pela Copa do Nordeste. E aí, chega com mais confiança. Te traz confiança, passa confiança para o torcedor, que isso é importante também. A boa notícia é que, nessa partida, Brigatti vai poder contar com a volta do volante Eli Carlos, que se recuperou da Covid-19, e Maxwell, regularizado na quarta passada. E como o Santinha é melhor classificado no ranking da CBF, um simples empate garante a classificação para a próxima fase contra o Cianorte do Paraná. Então, quem tem que correr atrás é o Ipiranga. É uma partida única, uma partida muito difícil. Nós temos buscado informações do Ipiranga, uma equipe em formação também, mas que teve, devido à pandemia, devido à transferência dos jogos do lado de Goiânia, teve um tempo maior pra treinar. Vai nos trazer bastante dificuldades dentro da partida, mas com esse espírito, com essa vontade, essa determinação, nós podemos sim conseguir a nossa passagem para a próxima fase. Tá aí, Brigatti falando. Te mando um abraço aqui para a Givanildo. Giva do Arruda, dizendo que Brigatti hoje... Até hoje não deu a cara do time, mas o Santinha ganha hoje gol de Pipico. Será que ganha mesmo? Tomara. Para esse jogo, João Brigatti que falou aí, vai ter dois reforços, né? O volante Eli Carlos, ele cumpriu o protocolo que foi exigido pela CBF, né? Para a recuperação da Covid-19. Está novo já, está bom. Quer dizer, novo não, né? Como ele está bom, né? Se curou. E aí já viajou com a delegação, já vai estar disponível para o João Brigatti. E também, quem viajou e já está regularizado, está pronto para jogar, segundo ele, é o atacante Maxwell, aquele que veio do esporte. Lá no hotel, onde o Santa está hospedado, viu, Langolão? Ele gravou um vídeo falando da possibilidade da estreia no jogo de hoje. Solta aí o Maxwell falando. Vai lá. Todo jogador que joga em time grande acaba tendo pressão em todos os lados. Aí vai do jogador ter cabeça boa e poder corresponder dentro de campo a pressão. O meu preparo físico está bem. A comissão técnica tirou alguns dias aí para fazer um trabalho específico comigo. Então, eu me sinto bem. Minha ansiedade também está mil. Espero que eu possa estrear com o pé direito e levar o time à vitória.